Atibaia TV. Fazemos tudo por você. E aí, partiu mudar? Quem disse que conhecimento não dá em árvore? Na escola Primeiros Passos em Atibaia, dá sim. Pode ser no gramado, nos corredores, enfim, em todos os lugares. Foi assim na primeira mostra cultural, onde os alunos da unidade Bosque puderam compartilhar com seus pais e familiares a importância de conceitos básicos como recusar, reduzir, repensar, reutilizar e reciclar, garantindo um futuro melhor para nós e para nosso planeta. Através do olhar e da participação das crianças, todos conheceram um pouco mais sobre as borboletas. Vamos falar sobre o ciclo da borboleta. Essa é a nossa primeira mostra cultural e nós vamos falar sobre a sustentabilidade, um tema muito importante, pois ele depende do futuro do mundo. Se não cuidarmos do nosso planeta, sua existência estará ameaçada. E por que escolhemos as borboletas? Ao longo das apresentações, vocês entenderão o quanto elas contribuem para o meio ambiente. Você já observou como a borboleta vira uma borboleta? O processo pelo qual ela passa até chegar em sua última fase, a mais bela, é chamada de metamorfose. Mas você sabe como isso acontece? Primeiro, a borboleta bota os ovos e é dividida em quatro fases, o ovo, a larva e a pupa, também chamada de crisálida. O ovo demora em média de 5 a 15 dias para se desenvolver e liberar as larvas que estão presentes, ou seja, as lagartas. Enquanto as lagartas alimentam bastante de folhas e dessas folhas tiram seus nutrientes necessários para a sobrevivência, elas permanecem dessa forma de 1 a 8 meses. Neste período, ocorrem diversas mudanças de pele, normalmente de 5 a 8 vezes. Quando a borboleta está completamente formada, a crisálida se abre e ela sai de dentro dela. A borboleta adulta pode ser chamada de mago. Agora nós vamos passar para o grupo 2 falando da polinização. Antes de darmos continuidade à nossa amostra cultural, nós vamos falar sobre a polinização. É uma reprodução das pontas. A minha amiga Nicole vai explicar direitinho. Quando a borboleta pousa em uma planta para sugar-lhe o néctar, ela entra em contato com o pólen dessa flor e leva esse pólen com ela, quando termina de sugar o néctar. O pólen é a célula reprodutiva da flor. Quando a borboleta sai dessa flor e pousa em uma planta diferente, ela deposita o pólen de uma flor na outra, fazendo com que a planta se reproduza. Ou sobre a importância do armazenamento e reaproveitamento das águas das chuvas. A água é muito importante para a gente. E aqui é a água da chuva que está ali dentro. E a água é muito importante, muito, muito, muito para a gente. E se não tivesse água, a gente ia estar morto, porque não ia existir ninguém, só ia existir nada, nada, nada. Aqui é uma cisterna que quando chove vai cair naquele cano, que vai cair aqui dentro da cisterna, que vai regar aqui e reutilizar. Vai cair água no telhado, vai para lá, no cano, vai abrir lá, aí vai cair água para as plantas da horta e para reutilizar. Além dos cuidados com nossos rios e oceanos. O meu trabalho é representar isso que é um mar sujo e um mar limpo. No mar sujo, as coisas que mais prejudicam os peixes é o plástico. E nem só os peixes precisam de água, porque os outros animais também precisam de água. Em vez de deixar o mar sujo, a gente também podia ajudar e não jogar lixo no mar. Jogar lixo na lata de lixo. Foi dia de aprender sobre a importância da água e também de fazer um pedido para lá de especial. A água é muito importante para a nossa vida. O planeta Terra depende da água. Sem água não haveria vida, árvore. Sem árvore não haveria oxigênio. Sem oxigênio não haveria ar para nós respirarmos. E sem respirarmos não sobrevivemos. Então ajudem a terra, a água, a terra. A água depende de nós. Por favor, ajudem a nossa terra. Reciclar também é brincar. Isso daqui é um jogo da velha. Feito com palitos e tampinha de garrafa. É o jogo do Feed the Spinner. Você gira e onde for a flecha, você tem que fazer uma sílaba que comece com essa palavra. Uma palavra que comece com essa sílaba. Isso aqui é jogo da velha de caixinha. É que nem o jogo da velha normal. Só que você usa até a ampinha. Foi um dia para aprender, para cuidar, para plantar e ainda curtir e cantar. É preciso recubar, saca água do nosso planeta, não vem a faltar. Vem fazer de bem, vem! É preciso recubar, saca água do nosso planeta, não vem a faltar. Para melhor o povo do chão. É preciso recubar. É preciso recubar. É preciso recubar. É preciso recubar.